Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Barbosa, cirurgião digestivo e esse é mais um Medicina para Todos. Antes de mais nada, se inscrevam no canal e deixem seu joinha para que o YouTube entenda que o canal está ajudando muitas pessoas e possamos ajudar cada vez mais. O tema de hoje será meu cisto pilonidal inflamou. O que eu posso fazer se eu não consigo ir no médico? Esse é um vídeo que pode gerar até um pouco de confusão porque as pessoas podem pensar que eu quero ensinar vocês a fazer procedimentos médicos, que não é a finalidade. A finalidade aqui é você entender quando o teu cisto está inflamado, o que você pode fazer de receitinha caseira para melhorar e principalmente saber quando você deve procurar um serviço de urgência, porque é um caso que pode precisar de uma drenagem. Então, primeira coisa, vamos relembrar. Cisto pilonidal. Cisto pilonidal é uma doença que tem um cisto que pode inflamar ou infectar no cofrinho, gerando muitas vezes infecções graves que precisam de drenagem e antibiótico. Como suspeitar disso? A primeira coisa que nós temos que fazer nesse cenário é olhar. Se você chegar, pedir para tua mãe, teu primo ou mesmo você tirar uma foto do teu cofrinho, se olhar no espelho, que muitas vezes é difícil e estiver ele ficando vermelho, liga um alerta. Teu cisto deve estar inflamando. No cenário do cisto estar ficando vermelho quer dizer que ele está inflamando, não necessariamente ele está infectado. Normalmente ele inflama porque você machucou ele, machucou ele seja com um trauma, bateu em alguma coisa, etc. Machucou ele por ter ficado sentado muito tempo na mesma posição. inflamação. Inflamação não quer dizer que ele está infectado e não necessariamente você precisa de antibiótico imediatamente. Alguns cuidados básicos podem te ajudar a aliviar essa dor. Como? Compressas de água morna local alternadas com compressas de água fria. Se estiver difícil fazer compressa, faz um banho de assento. Banho de assento igual o pessoal faz para hemorroida. Olha, funciona. Funciona e funciona bem porque o calor alternado com o frio vai melhorar bastante a inflamação e muitas vezes isso aí só vai resolver. Ah, doutor, o que eu posso tomar de remédio num cenário desse? Olha, eu não posso por internet te dizer que você deve tomar um remédio. Mas como muitas pessoas acabam tomando analgésicos e anti-inflamatórios por conta própria, o que eu te falo é primeiro, você já tem o hábito de tomar esse remédio? Se você tiver o hábito de um remédio que você está habituado, tomar uma dose não vai fazer tão mal assim. Então toma um analgésico, toma um anti-inflamatório, repousa, evita aquela posição viciada que machuca o cisto, que é sentar por cima dele. Ah, doutor, que creme eu posso passar para melhorar? Olha, infelizmente não existe um creme de verdade que vai melhorar a inflamação. Lá do subcutâneo, porque é lá embaixo que está o cisto. O cisto não está numa camada que uma pomada vai atingir. Então, de fato, uma pomada não vai fazer tanta diferença assim. O que pode fazer? Você pode usar uma pomada qualquer que você tem em casa, que você já tem hábito de usar, e fazer massagens por cima daquele cisto. A própria massagem pode ajudar a inflamação a dar uma melhorada. Ou mesmo, se estiver começando a acumular algum tipo de pus ali, fazer com que esse pus escape pelo trato sinusal, que é o buraquinho que o cisto, digamos assim, o pelo entrou na pele. Em palavras bem chulas. Então, esse é o cenário do número 1. Inflamado, faz uma massagem, compressa de água morna com compressa de água fria, ou banho de assento com água morna, ou tornado com águas frias, vai melhorar bem. Se você tiver o hábito, um analgésico, um anti-inflamatório para melhorar na dor. Ah, doutor, deve ficar tomando de horário analgésico de inflamatório? Não recomendo. Por que não, doutor? Por que muitas vezes, por exemplo, o analgésico e o anti-inflamatório vão te fazer pensar que está tudo bem lá embaixo e a infecção estar piorando? E você acabar não sentindo e perdendo um time de fazer esse cisto não crescer com intervenção precoce. Outra dica aí, vai rapidinho. Fica monitorando de manhã, de tarde e de noite. Como é que está o estado do teu cisto? Está só vermelhinho? Ok. Agora a gente entra no cenário do número 2. Começou o vermelho a ficar entremeado com o pus amarelado. Com uma coisa amarelada feia, creca é lenta e a dor está aumentando. Isso quer dizer que o teu cisto pilonidal está abcedando, está infeccionado e vai precisar sim de infecção. Ah, doutor, eu posso fazer alguma coisa em casa? Não recomendo. Porque muitas vezes o paciente chega e fala Ai, peguei uma agulha e furei, porque é um furunco. Não é um furunco. E muitas vezes você fazer drenagens em casa pode levar você a formar uma fístula cutânea crônica. Ou mesmo se você não entrar com o antibiótico em tempo hábil, fazer com que ele tenha uma drenagem espontânea. E ele vai drenar a distância, aumentando a extensão do cisto a longo prazo. E o que quer dizer isso, doutor? Traduz para mim. Quer dizer que o teu cisto vai ficar maior. E quanto maior o cisto, maior o corte. Quanto maior o cisto, independente da técnica que eu for te abordar, por exemplo. Se eu for fazer um epizite, se eu for fazer um laser, se eu for fazer uma técnica tradicional de corte, um retalho. Vai aumentar o tamanho. Vai aumentar o tamanho. Vai aumentar a chance de recidiva. Porque quanto maior o cisto, maior a chance de recidiva. Então assim, evita drenagens caseiras. Se você puder, neste momento que está vendo uma coisa amarelada, vai no pronto-socorro. Porque aí você vai receber um antibiótico e vai receber uma avaliação. Para ver se você merece uma drenagem local. Ah, doutor, já fiz essa drenagem que foi terrível. É verdade que a anestesia não pega? Olha, se você fizer a drenagem fora do centro cirúrgico, é verdade sim. Porque a infecção, o pus, evita que o anestésico local funcione. Então, drenado dói para chuchu se não for dentro do centro cirúrgico com anestesia. Tá? Quando eu falo anestesia, não falo anestesia local. Falo de anestesia, raqueanestesia, aquela das costas, uma sedação ou até mesmo anestesia geral. Dependendo do teu grau de tolerância à dor, talvez você precise disso aí. Então, qual que é a dica principal aqui? Tá com amarelo entremeado no vermelho, no cofrinho, quer dizer que está infeccionado. Se está infeccionado, você vai precisar de antibiótico no mínimo ou, quem sabe, até uma drenagem. E não deixa para fazer essas coisas em casa, porque pode sim agravar o teu quadro. Ah, doutor, mas eu estou com medo de ir no pronto-socorro assim. Não tenha medo. Tenha medo das consequências no futuro que você pode ter por não ter feito o tratamento adequado. Lembrando que se você vai usar antibiótico e você vai drenar, aqueles cuidados que eu falei para o cisto inflamado também servem. Com pressas, cuidados locais. A massagem desse cenário, depois de drenado, se estiver saindo pus, é muito boa. Por quê? Porque a massagem vai fazer com que o pus saia mais de dentro de você. E eu sempre brinco. Pus que sai é muito melhor do que pus que dentro. Pus que sai é muito melhor do que pus que fica. O pus que sai quer dizer que você está expulsando a infecção e jogando ela para lá. Então, pessoal, é isso aí. Está vermelho, cuidados locais. Analgésico, anti-inflamatório, mas não passa de uma dose, não. Se for piorando, vai acompanhando localmente. Pede para alguém olhar. Se estiver piorando, pronto-socorro. Se está com amarelo, pronto-socorro. Se precisar drenar, não tenha medo. É melhor que você drene localmente do que aquilo ali vá se expandindo e cria um problema maior ainda. Tá? Se curtiram o vídeo, deixem seu like, compartilhem. Se precisarem de alguma coisa, deixem seu comentário. Às vezes é mais fácil me encontrar e falar comigo no Insta, no arroba DR Rodrigo Barbosa. E é isso aí. Se precisarem, eu estou por aqui, pessoal. Deus abençoe e tenham uma ótima noite.